Esse é o Luciano Fonseca, bom ataque no Grêmio, boa chegada por baixo. Luciano Fonseca tentou o cruzamento, Marcel fez o gol! Gol! Marcel, o número 11 do Grêmio, desempata o jogo mais uma vez no Olímpico! No cruzamento do Luciano Fonseca, Marcel chegou antes do Fabiano. Você está revendo o lance, Luciano Fonseca chegou, o Marcel está vindo lá dentro da área, a bola foi na cabeça do Marcel antes do Fabiano. Marcel, segundo dele no jogo, Grêmio 4, Náutico 3. E o Marcel acabou fazendo, Davi? É, e esse gol não foi do Marcel, esse gol foi do Mano Menezes. Luciano Fonseca foi no fundo, cruzou, Marcel se antecipou no primeiro palco e fez de cabeça, que aliás é a especialidade do Marcel.